Seja bem-vindo ao Jornal do Notícia Games, saiu informações sobre a nova atualização 0.34, dos Tumblegues, é oficial. Então já deita no sofá, pega uma Coca-Cola geladinha, e bora para as informações. Bem manos, o dono do jogo, postou essa imagem de um novo mapa, e o novo mapa é esse aí. Bem esse mapa na minha opinião, está igual o mapa que já tem no jogo, que é um mapa da gongorra aquele chato, que vocês conhecem kkkkk. Bem aqui parece um lugar onde a gente vai pular né, e aqui será a final. Bom agora só falta, eles mostraram as novas skins que viram né, e eu acho que vira skin especial hein. E para vocês, qual tema vocês acham que é, comenta aí nos comentários. Bem não dá para ver muita coisa, porque a foto está embaçada, mas quando eles liberar a imagem por completo, tipo ela sim está borrada, eu trago para vocês. Então se você não tem inscrito, se inscreva para você sempre ficar informado, e ative os sininhos das notificações. E que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus. E aí E aí